Oi meus amores, tudo bem com vocês? A Tia Adriana está aqui agora, galerinha, para as orientações da avaliação bimestral de matemática, isso mesmo. Hoje é dia de avaliação e para você que está em casa, a Tia Adriana vai fazer a leitura inteirinha da avaliação de matemática de hoje, para ajudá-los também, ok? Então fiquem bem atentos aí a leitura da prova, porque dependendo da questão a Tia Adriana consegue dar aqui umas dicas que irão ajudar vocês na resolução de cada exercício. É claro que a Tia Adriana não pode, né, falar muito, porque às vezes, dependendo de como a Tia Adriana fala, né, às vezes a Tia Adriana até acaba aí falando a resposta para vocês. Mas eu tenho certeza que o jeitinho que a Tia Adriana fizer aqui agora com vocês vai ajudar bastante. Então vamos lá? Galerinha, primeiramente, prova em mãos, né, avaliação em mãos, nome completo, a série de vocês, o nome das professoras aí de vocês, a data de hoje também, ok? Então olha lá, nós temos aí um textinho, né, que traz aí uma curiosidade para vocês. Vamos ler juntos? Olha lá. Olha que bacana, que textinho aí curioso, né? Olha a necessidade aí do número que se fez presente na vida do homem há tanto tempo atrás, não é mesmo? Muito bem, meus amores, agora sim nós iniciaremos com as questões. A nossa avaliação, ela possui 10 questões, tá bom? O primeiro exercício diz o seguinte, vamos falar aí agora de polígonos. Observe os polígonos. Vocês têm aí 4 polígonos, ok? Então olha só, dá uma olhadinha no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. São 4 polígonos diferentes, ok, meus amores? Depois que vocês analisarem com bastante atenção cada um deles, você irá completar a tabela aí abaixo para a Tia Adriana. De que jeito, tia? Com o nome de cada um deles e com o número, com relação aí ao número de lados que cada um possui. Então, escreve o nome do primeiro, analisa lá, tia, esse tem tantos lados. Então, anota para a Tia Adriana o nome e o número de lados que ele possui. Tia, quer dizer que eu preciso saber o nome deles e também preciso vir observando quantos lados cada um possui? Exatamente, é isso mesmo. Então, faz uma associação para a Tia Adriana. Do nome dele com a quantidade de lados que ele possui, tá bom? Por isso, vocês já têm aí, olha lá, as 4 linhas necessárias para resolver esse exercício. Moleza, hein? Facinho, né? Então, sendo assim, a gente vai para o exercício 2. Meus amores, vocês irão perceber que tanto o exercício 2, né, quanto os demais, o 3, o 4, até os 6, eles são aí referentes, né, à configuração retangular. Não é difícil, a gente foi fazendo vários exercícios, né, sobre isso. Porém, é necessário você prestar atenção, que ele se torna moleza também. Olha lá. 2. Considere o retângulo de azulejos abaixo. Então, olha lá. Você já tem aí, né, esse retângulo, essa configuração retangular composta aí por vários azulejos, não é mesmo? Tanto é que você vai analisar aí, né, antes de responder o item A, o item B, quantos quadradinhos tem, quantos azulejos ele tem, por linha, por coluna, ok? Sendo assim, você pode responder o item A, que diz o seguinte, quantos azulejos quadrados compõem esse retângulo? Ou seja, qual é o total de quadradinhos que possui esse retângulo? Fácil, hein? E B, escreva o registro matemático de como calcular o número de azulejos sem realizar a contagem 1 a 1. Olha só, para resolver esse exercício, a Tia Adriana falou com vocês várias vezes que a gente não precisa vir contando 1 por 1. Existe uma continha que a gente faz, não é mesmo? Com relação aí a linhas e colunas, que a gente descobre rapidinho quantos quadrados possui aí ao todo, tá bom? Então, não é necessário contar 1 por 1. Basta que a gente lembre aí de qual era a continha que nós, professores do terceiro ano, ensinamos vocês. É uma continha que a gente faz aí, né? Um número pelo outro e aí a gente obtém a quantidade total de quadradinhos. Lembraram? Muito bem! Sendo assim, meus amores, a gente pode partir para o exercício seguinte, que diz, olha lá, o seguinte. Analise a configuração retangular a BAT. Então, novamente, como a Tia Adriana disse, mais um exercício envolvendo configuração retangular, ok? Só que agora ele vai mudar um pouquinho. Vamos prestar bastante atenção? Depois que vocês analisaram, né, quantos quadradinhos tem, depois que vocês analisaram o número de quadradinhos por linha, por coluna, você vai dividir, né, esse retângulo, hein, em duas partes iguais, usando cores diferentes. Então, a Tia Adriana deixa uma sugestão aqui para você. Pegue seu lápis grafite e primeiramente divida-o em duas partes iguais, ou seja, quantidade de quadradinhos que ficar de um lado tem que ficar do outro também. Tem que ser a mesma quantidade de um lado e do outro, ok? Feito isso, você vai pintar uma parte de uma cor e a outra parte de outra cor, de lápis de cor. Tia Adriana, a cor que eu quiser? Sim, a cor que vocês quiserem, tá bom? Uma parte de uma cor e a outra parte de outra, ok, meus amores? Porque isso vai fazer a diferença já já. Posso pintar tudo de uma cor, Tia Adriana? Não. Uma parte de uma cor, outra parte da outra. Agora, o exercício 3, de fato, né, ele vem e pergunta o seguinte, quantos quadrados ele possui? Então, eu quero saber aí, né, ao todo, quantos quadrados esse retângulo possui? Ao todo, hein, gente? 4. Quantas cores você usou? Lembra que a Tia Adriana falou que era para pintar de cores diferentes? Por isso que agora, né, a Tia avisou anteriormente que faria toda a diferença. Então, você precisa anotar aí para a Tia Adriana quantas cores você usou. E 5. Ah, quantos quadrados de cada cor? Ou seja, nesse momento eu quero saber, né? Por exemplo, e vamos imaginar que vocês escolheram as cores verde e amarela. Eu quero saber quantos quadradinhos ficou na parte verde e quantos quadradinhos ficaram aí na parte amarela, ok? É isso que você vai escrever aí para a Tia Adriana. Quantos quadrados, né, ficaram aí de cada cor? Agora, não é ao todo. Perceberam a diferença? Fácil, hein? Molezinha. Amores, agora, o último exercício, né, sobre a configuração retangular é o exercício 6, que diz o seguinte. Escreva o registro matemático da divisão do retângulo. Ou seja, vocês tinham um número, né, aí, um número total de quadrados. Vocês fizeram o quê? Dividiram ele ao meio. Dividiram ele em duas partes iguais. Isso ficou, né, igual a quanto? Isso foi igual a quanto? Então, pensa no número inicial que vocês tinham. Aí, vocês fizeram uma divisão, né? Vocês dividiram esse número em duas partes. Isso é igual a quanto? Ao total de quadradinhos de cada cor. Olha que dica valiosa que a Tia deixou para vocês. Certo, meus amores? Fácil, não é mesmo? Sei que vocês pegaram aí a dica da Tia, certo? Agora sim. Agora, os próximos exercícios, eles são aí de situações problema. Vamos ler juntos? Sete, Carolina e Esther foram ao bosque da cidade. Lá, compraram dois sorvetes, um para cada. Olha lá. Sabendo que cada sorvete custava três reais, quanto elas gastaram? Então, vamos ler de novo. Olha lá. Carolina e Esther foram ao bosque. Lá, elas compraram quantos sorvetes? Dois sorvetes. Um para cada uma, né? Sabendo que cada sorvete custava três reais, quanto elas gastaram? Então, vamos pensar aqui com a Tia Adriana. Foram dois sorvetes. Cada sorvete desse, ó, custava três reais. Esse custou três e esse outro três reais. Sendo assim, eu quero saber qual foi o total que elas gastaram. Bom, de que jeito? Através da escrita aditiva, tem como a gente ir somando, né? Os valores aí. E tem como a gente saber através da escrita multiplicativa. Que é essa que eu quero também. Então, você vai escrever aí através das duas formas, né? Quanto que elas gastaram? Você vai primeiramente fazer, né? Esse cálculo através da adição. Somando aí os valores. E depois, através da multiplicação. Multiplicando o valor aí que elas gastaram. Certo, meus amores? Então, tia, eu posso escolher fazer ou a adição ou a multiplicação? Não. Você precisa deixar registradas aí pra Tia Adriana as duas possibilidades. Faz as duas maneiras. Através da escrita aditiva e através da escrita multiplicativa. Tem que fazer as duas, tia Adriana? Isso mesmo. Certo, meus amores? Continuando. Olha lá esse, hein? Fácil, fácil. Igual sopa de lesma, hein? Oito. Joana tem seu cofrinho 132 reais. Ela ganhou de sua mãe 80 reais. Quanto Joana tem ao todo? E aí? Que moleza esse, hein? Esse aí é mamão com açúcar, não é mesmo? Então, pensa. Ela tinha um valor e aí ela ganhou de sua mãe, né? 80 reais. Ela tinha 132 e ganhou 80. Será que é uma continha demais? Será que é uma adição? Será que é uma subtração? Pensa aí que eu tenho certeza que você vai acertar essa, ok? E nove. Luiz tinha em sua farmácia 155 frascos de álcool em gel. Entretanto, vendeu nesta semana 106 deles. Quantos frascos ainda restam? E aí? Pensa aí direitinho. Olha lá. O Luiz tinha. Vamos pensar. Ele tinha 155 frascos de álcool. Porém, com essa pandemia, olha lá. Ele vendeu só nesta semana 106 frascos. Quantos frascos ainda restam? Pensa aí, Cotia Adriana. Será que é uma adição? Ou será que é uma subtração? Pensa aí. Faz a continha. Deixem as continhas armadas. Não apaguem as continhas. Não apaguem as continhas. Porque nós precisamos saber qual foi o meio que você chegou aí nesse resultado. Tá bom? E monta uma resposta aí pra Tia Adriana. Ok? E por fim, meus amores. O exercício 10 é pra vocês resolverem as operações. Vocês têm 4 itens. Olha lá. O A e o B, vocês têm aí continhas de adição. Continhas de mais. E enquanto os itens C e D, vocês têm aí continhas de subtração. Continhas de menos. Prestem atenção. Nós temos aí números, né? Com duas ordens, dezena e unidade. Nós temos aí números com três ordens, centena, dezena e unidade. Se achar melhor, né? Pode colocar um zero quando tiver só duas ordens pra não confundir. Prestem atenção, né? Nos números que ficam, naqueles que sobem nos prédios, né? E na hora de fazer a subtração, prestem atenção aí de quem vai emprestar. Quanto que ele vai ficar valendo, ok? Resolvam com atenção. Depois vem verificando se é isso mesmo, se não errou, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês, resolvendo a prova aí com bastante concentração. Com bastante atenção. Vai ser moleza tirar um 10 aí nessa avaliação. Certo, meus amores? Pessoal, a Tia Adriana espera que tenha ajudado vocês, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudá-los. Ok, meus amores? Um beijo pra vocês. Uma boa avaliação. E até as próximas aulas. Tchau. Tchau.